RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos calcular uma integral de superfície a partir de uma parametrização já realizada. O que precisamos fazer agora é expressar o ds em termos de du e dv. E já vimos como podemos fazer isso antes. ds vai ser igual ao módulo do produto vetorial da parcial de r em relação a u e a parcial de r em relação a v du dv. Bem, sabendo disso, vamos calcular esse produto vetorial. E conseguimos fazer isso através de uma matriz 3 por 3. Vou fazer isso bem aqui. Para calcular isso, eu vou precisar saber quais são as derivadas parciais de r em relação a u e em relação a v. e, aí, calcular o determinante com essas parciais. Na primeira linha, temos nossas componentes i, j, k. Agora, primeiro, vamos calcular a parcial de r em relação a u. Bem, a componente i vai ser 1. A parcial de u em relação a u é apenas 1. Portanto, a componente i é 1. Agora, a componente j vai ser zero. Afinal, a parcial de v em relação a u é zero. v não muda em relação a u, então será zero. Ah, eu esqueci de colocar um parênteses aqui no último vídeo, mas precisamos ter isso aqui, ok? A parcial disso aqui em relação a u vai ser apenas 1 novamente, já que a parcial de v² em relação a u é apenas zero. Portanto, isso é apenas 1 novamente. Agora, vamos calcular a parcial de r em relação a v. A componente i vai ser zero, já a componente j vai ser 1. E a componente k é a parcial de u mais v² em relação a v. Então, isso é igual a 2v. Ótimo, agora só precisamos calcular o determinante dessa matriz. Bem, vamos começar aqui pela componente i. Precisamos multiplicar aqui na diagonal. Assim, temos zero vezes 2v menos 1 vezes 1. Assim, teremos aqui apenas menos 1 vezes i, ou seja, i negativo. Agora, a componente j. Teremos aqui 1 vezes zero menos 1 vezes 2v, que é 2v. Então, colocamos aqui menos 2v vezes a componente j. Agora, vamos ver a componente k. Teremos aqui 1 vezes 1 menos zero, que vai ser apenas 1. Então, teremos aqui mais k. Agora, se a gente deseja ter um módulo disso, precisamos tirar a raiz quadrada da soma de cada uma dessas componentes elevadas ao quadrado. Eu só estou calculando o produto vetorial dessa parte aqui. Então, isso é um produto vetorial real. Sendo assim, teremos aqui 1 negativo ao quadrado, que é apenas 1, mais 2v negativo ao quadrado, que é 4v ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, essa coisa toda aqui vai ser a raiz quadrada de 2 mais 4v ao quadrado du dv. Agora, para nos ajudar, a gente pode melhorar isso aqui um pouco e dizer que isso é igual à raiz quadrada de 2 vezes 1 mais 2v ao quadrado du dv. Podemos ainda fatorar isso aqui e dizer que isso é igual à raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes v ao quadrado du dv. Bem, agora eu acho que estamos prontos para avaliar a integral de superfície. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos reescrever essa expressão aqui embaixo. Bem, eu vou escrever tudo isso que tem a ver com v em roxo. Então, eu vou escrever a parte ds bem aqui, que é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes v ao quadrado. Aí, vamos colocar aqui o du, que eu vou escrever em verde, e o dv, que eu vou manter com roxo. Bem, isso aqui é apenas a parte ds. Então, precisamos colocar o restante aqui. y é igual a v, então também vou escrever isso aqui em roxo. Não podemos esquecer que isso aqui é y e tudo isso aqui é o ds. Agora, eu vou escrever os limites aqui em termos de u e v. A parte u, em que u é a mesma coisa que x, vai de zero a 1. E v, em que v é a mesma coisa que y, vai de zero a 2. Agora, acho que estamos prontinhos aqui para calcular. As variáveis u e v não estão muito confusas, a ponto que a gente precise separar essas duas integrais. Porém, a gente pode fazer um produto de duas integrais simples aqui. Assim, a primeira coisa que observamos é o que está em relação a du. Todas essas coisas em roxo são constantes em relação a u. Então, podemos tirá-las da integral du. Ou seja, podemos pegar toda essa parte roxa aqui e colocar fora da integral du. Sendo assim, essa integral dupla fica simplificada para a integral de zero a 2 da raiz quadrada de 2 vezes v vezes a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes v ao quadrado. Aí, isso vezes a integral de zero a 1 du. Claro, temos um dv aqui. E agora, se isso fosse um pouquinho mais complicado, eu poderia dizer, olha, isso aqui é uma função de u que não depende de v. Logo, é uma constante em relação a v. Então, você pode fatorar tudo isso e separar as integrais. Só que isso aqui é ainda mais fácil. Essa integral vai ser apenas igual a 1. Então, tudo isso aqui é igual a 1. Assim, podemos simplificar tudo isso para uma única integral. Inclusive, eu posso até tirar a raiz quadrada de 2 dessa integral e colocar na frente dela. Assim, teremos a raiz quadrada de 2 vezes a integral indo de zero a 2, de v vezes a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes v ao quadrado dv. Bem, já estamos na reta final dessa integral. Agora, aqui, vamos fazer o básico, que, na verdade, podemos resolver com uma técnica de substituição, que podemos fazer até com a cabeça. Se você tem uma função ou esse tipo de função embutida bem aqui, 1 mais 2v ao quadrado, podemos pensar na derivada disso, que, nesse caso, é 4v. Repare que já temos algo quase igual a 4v aqui. Podemos fazer isso aqui se transformar em 4v, apenas multiplicando isso aqui por 4 e dividindo aqui por 4. Isso não muda o valor da integral. Agora, isso aqui fica muito mais simples de calcular a antiderivada. A antiderivada disso é... Isso que temos embutido aqui podemos tratar como se fosse alguma outra variável. Como isso é essencialmente 1 mais 2 vezes v ao quadrado elevado a 1 meio, nós adicionamos 1 ao expoente, assim teremos 1 mais 2 vezes v ao quadrado elevado a 3 meio. Aí, você divide por 3 meio ou multiplica por 2 terços. Então, temos isso aqui vezes 2 terços. Bem, isso é a antiderivada disso. Aí, claro, ainda temos tudo isso aqui na frente, a raiz quadrada de 2 sobre 4. E nós vamos avaliar isso de zero a 2. Bem, para simplificar, vamos fatorar o 2 terços. Afinal, não temos que nos preocupar com isso entre 2 e zero. Então, eu vou fatorar o 2 terços aqui. Colocamos o 2 sobre 3 multiplicando aqui na frente. E, na verdade, isso aqui se cancela com isso aqui. Assim, o 2 se torna 1 e o 4 se torna 2. Aí, ficamos com o resultado disso, que é 1 sexto vezes a raiz quadrada de 2. Depois, eu coloco a raiz quadrada de 2 aqui, tá? Porque eu quero antes avaliar o resultado dessa integral. Avaliando isso aqui em 2, Temos 1 mais 2 vezes v². Isso vai ser 2 vezes 4, que é 8, mais 1. Ou seja, 9. 9 elevado a 3 meios. 9 elevado a 1 meio é 3. E 3 elevado ao cubo é 27. Então, teremos 27 aqui. E aí, isso menos tudo isso aqui avaliado em zero. Bem, isso avaliado em zero é apenas 1. 1 elevado a 3 meios é apenas 1. Sendo assim, teremos menos 1 aqui. Eu vou colocar a raiz quadrada de 2 aqui, que eu não coloquei antes, ok? Ou seja, temos a raiz quadrada de 2 sobre 6 vezes 27 menos 1. Bem, isso é igual a quanto? 27 menos 1 é 26. Então, temos 26 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 6. Podemos simplificar isso um pouco mais. Podemos dividir o numerador e o denominador por 2. Assim, obtemos 13 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 3. E pronto, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL